Ivan, e aí fez o jogo? Todo mundo tem um sonho. E com a galera do bolão da amizade, não poderia ser diferente. Vamos ficar ricos, é. Eu, Marisette, Francisco, Severino. A sorte vai bater na nossa porta. Eles apostaram na loteria. E adivinha? Mas, será que o dinheiro traz felicidade? O serviço é simples. Eu quero que o senhor contrate homens para intimidar. É, esses amigos estão prestes a descobrir que a sorte anda ao lado do perigo. Próxima segunda, 15 para as 10 da noite, está de volta um grande sucesso. Vidas em Jogo.